Nossa, essa montagem foi muito ruim. Essa montagem também foi muito ruim. Enfim, chega. É um Vingador agora. Fala, galera! Opa, é o trem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Hoje aqui, pessoal, com a criatura mais forte do universo até então. Estamos com ele novamente, pessoal, Thanos! E como eu falei, gente, hoje a gente tem novidades. Eu vou começar mostrando pra vocês esse boneco, gente. Olha que coisa mais linda, textura em HD. Tem até veias ressaltadas, que loucura! Tá muito bonito, né? Não, sem ver, tá show, não tá? É tudo legal, né? Mas, enfim, não é só isso que a gente tem de novidades. O Thanos ficou mais forte do que ele já era. Então vocês imaginam, gente, agora sim ele tem todos os poderes aí com a sua manopla do infinito e todas as joias do infinito e tudo que tem direito a gente vai testar esses poderes agora. E olha só que coisa, gente, só porque tinha atualizado o mod do Homem de Ferro eu achei que o Homem de Ferro ia dar uma surra nesse Thanos. Mas parece que o jogo virou, né? De novo. Mas para com isso, Thanos! Sem moleza, porque agora a gente precisa mostrar pra essa galera que os seus poderes são os mais fortes e pra galera deixar um like aí, né, gente? Deixa o like se vocês gostam de GTA V com mods porque hoje a gente vai superar os limites de qualquer coisa, tá? Vamos nessa então, Thanos! Bora! Sem mais delongas, gente... Mano, ele só encostou no poste e quebrou. Mas beleza, a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso, ó. Um poste, por que não, né? Arranca esse poste! Meu Deus! Velho, ele arrancou o poste que tem fio... Ah não, gente, peraí, 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 para tudo! Olha os detalhes do GTA V, gente. Esse jogo é pra ficar louco, né? Tem fios de eletricidade no poste. Mano, o cara que criou isso teve cuidado de colocar fios no poste. Na moralzinha, gente, merece palmas. Muito bom. Mas o que a gente faz com esse poste, galera? Onde é que a gente enfia ele? Aqui no caminhão, é claro. Vai! 3, 2, 1... Bora, Thanos! Não! Meu Deus do céu, mano! É um poder fascinante! Eu já dei um spoiler aqui, gente, de um dos ataques mais insanos que o Thanos tem, né? Mas foi sem querer, não era pra fazer isso, não. Já causamos o caos. Vamos lá, Thanos! Vai, porrada com esse poste aí, ó. Cara, olha a f... Meu, não, não, peraí, peraí. Para o tempo, para o tempo, congela o tempo... Ih, não deu tempo. Mano, olha onde que ele lançou o caminhão. Só dando uma porretada nele, gente. O que que virou esse caminhão? Mas vamos bater mais nesse caminhão? Bora, porque eu quero ver o que que vai acontecer com ele. Vai, destrói! Nossa Senhora! É! Chegou a cair. Vai, Thanos! Eu quero ver você destruir isso aí, mano. Nossa, gente! Chegou a travar tudo! Isso é louco! E aí, policiais, beleza? Ó, eu já não queria treta com vocês. Mas já que vocês querem, né? Vamos lá, vamos ver qual que é o poder do poste em um ser humano. Errei! Agora acertei. É, não é tão forte assim, né, gente? Atenção, esse vídeo não é indicado para menores de 14 anos. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Vai, Thanos! Destrói! Nossa Senhora! Caraca, velho. Ele bate com tanta força que ele chega a voltar para trás. Que coisa, não? Mas será que você consegue acertar um helicóptero? Vocês acham que sim, gente? Será que isso é capaz? Vamos ver, eu também não sei. Foi. Thanos, é o helicóptero, Thanos? Vai, usa a joia do tempo para dar uma congelada aqui, ó. E foi. É. É. Não foi exatamente no helicóptero, mas parece que ele desestabilizou, ó. Mas não, né? Uh! Nossa, gente! Ele só precisa de um pouco de embalo, ó. Ah, que mané, helicóptero. Sai daí, Thanos. Vamos embora. Vai, gente. Tem mais coisas para eu mostrar para vocês. Joga esse poste fora. É isso aí. Pega esse cara aqui, ó. Helicóptero, você quer o seu parceiro aqui? Então toma. Arremesso de tiras. Mano, coloca um blur nisso aqui, por favor. Obrigado. Bom, gente, mas vamos lá. Que mais de habilidades que esse Thanos tem? É muita coisa, pessoal. Se liga, ó. Primeira coisa... Cara, agora ele tem uma habilidade de fogo, gente. Como não bastasse o Thanos ser super forte, galera? Agora... Agora ele pode criar fogo. Mas na verdade ele não cria o fogo, gente. Ele apenas manipula com o poder das joias. Se liga, ó. Ele consegue... Mano, ele consegue pegar o fogo, gente. Olha isso. Olha a cara dele, mano. Que psicopata. E agora com o fogo ele faz o que ele quiser. Inclusive incendiar... Por que não o trem? Eu incendiei a cancela do trem, mas beleza. Incendia os vagões. Eu posso não derrubar o trem, gente. Mas eu consigo incendiar ele, né? Vai lá, Thanos. Vamos descarrilhar esse trem aí, ó. Bora. Por que não, né? É, mano. É, o bagulho gruda lá, né? Temos o poder do fogo. Nossa! Cara, é muito forte. Peraí, peraí. Cara, foi mal. Destruí teu táxi? Eu sei que era o seu ganha-pão, tá? Mil desculpas por isso. Ó, mas vamos vendo esse caminhão aqui que não tem ninguém, gente. Só uma pitadinha assim, ó. Só assim, ó. De fogo, tá? Vai. Opa, pegou fogo. Vai, agora ataca fogo até o talo. Vai, mano. É, explode já, né, gente? O fogo não tem muito o que a gente imaginar, não, né? Nossa, olha isso aí! Ai! Putz, velho. Eu falo brincando, gente, mas é sério. A gente não consegue nem controlar os poderes dele. Cara, muito poderoso. Muito. Olha isso. Sai da frente! Uou! Queima o caminhão! Ele chega a derreter o caminhão, galera. Que isso! Mas, como eu falei, o fogo tem que vir de algum lugar, né, gente? A gente pode jogar e pegar de volta. Sai daí! Só pra gente se livrar rapidamente da polícia, pessoal, eu vou mostrar pra vocês os ataques mais da hora que eu acho, na minha opinião, tá? Raio do infinito. Se liga! Nossa senhora, gente. Arrepio total, hein? Deixa o seu like aí. 3, 2, 1 e... Foi! Nossa senhora! Que absurdo, gente! Meu Deus do céu, velho. Não tem pra ninguém, né? Olha isso! Uau! Cara, não tem nem o que fazer, né? Não sei. Pior não, é só isso que ele faz, gente. Ainda tem muito mais coisa pra gente ver. Mas vamos lá, vamos pra rodovia. Depois desse ataque aí, gente, o estalar de dedos não é nada, né? Vai! Nossa! Ok, Thanos, a gente já conheceu esse ataque. Vamos para o próximo. Infinity melee attacks. Galera, ataque de porrada, só que do infinito. Porrada do infinito, mano. E aí, cara, você acha que porque você está longe de mim, eu não posso te atacar? Se engana, meu parceiro. Olha isso! Ele se teleporta pro alvo, gente. Que incrível. Olha lá. Acaba com eles! Bora, Thanos! Ele faz um portal, gente, pra acertar os outros. Olha isso. No helicóptero. No helicóptero vai ser maneiro. Lá em cima, ó. Uh! Nossa! Cara, que louco. Não derrubou o helicóptero. É, a porrada do infinito não é tão forte assim, né? Boa! Acaba com eles! Uh! Eita, pega! Enfim. Ó, vamos pegar esse helicóptero? Sensacional, gente! Bom, esse ataque vocês já conheciam, né, pessoal? Ó, é o raio aqui do grande Thanos, que consegue explodir facilmente um helicóptero. Vaza daqui, meu irmão. Você não foi chamado. Falou. Falou, é nóis. E sem falar dos ataques maliciosos do Thanos de transformar tudo em pedra, né? Olha isso aí, ó. E aí, parceiro. Beleza? Nossa! Meu Deus. Cuidado, cara. Sai daí, sai daí. Sai daí. Ué, a pedra sumiu? Tá todo mundo me atirando, achando que aqui é a festa da uva, né? Nossa, olha lá, velho. Ô, policial, você tá maluco, né? Então venham, podem me atirar. Eu vou pegar a arma de todo mundo. Eu não quero mais ninguém com armas aqui. Vocês me entenderam? Roubei a arma de todo mundo. O que foi, cara? Você quer as armas? Então toma. Pô, ainda tem gente com arma, velho. Como assim? Quero ninguém com arma aqui, não. Joga fora essas armas, vai. É isso aí. E aí, vocês vão vir na porrada mesmo, né? Tem certeza que vocês vão vir, né? Nossa senhora, galera. Olha isso. Esse é o grande Thanos. Mas, como eu sempre falo, gente, ainda não acabou. Sai, cara. Sai daqui. Vai, vaza. 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 Sai daqui que eu tenho mais coisas pra mostrar. Valeu. Acho que o ataque mais forte desse Thanos, gente, é o poder aqui de telekinese. Se liga. Vamos lá, Thanos. O que você pode fazer? Levitar coisas. Mano do céu. Olha isso, gente. Ele consegue levantar tudo. Olha isso aí, ó. Todo mundo que tá ao meu redor tá ali, gente. Tá o helicóptero, ó. Três. Dois. Um. Adeus. Ah, travou meu jogo, velho. Fala sério. Olha isso, gente. Travou tudo. Que droga. Bom, gente, vocês viram que o poder de telekinese aqui do Thanos não tá de brincadeira. E se a gente abusar, trava tudo. Então vamos fazer aqui de uma forma mais light, ó. Foi. De novo, hein. Aí eu já vou soltar, mano, antes que trave tudo. Cara, por que será que travou, né, gente? Olha o tanto de carro que veio pra cima do bagulho, mano. Imagina usar isso aqui no zancudo, velho. Só que hoje a gente não vai lá não, tá? E agora tem uma opção aqui de apenas levantar os pedestres. Olha só, mano. Isso aqui é meio cruel, ó. Caraca. Oi, aquilo ali não é um pedestre não, hein? Ah, tá. Caiu. Foi. Vixi. E é claro, gente. Tem essa daqui que é a mais insana que pega de tudo, velho. Nossa senhora. Isso aqui me lembra aquele ataque do Magneto, gente. Só que eu acho que o Magneto é um pouquinho mais forte do que isso, hein? Vamos lá, gente. Todo mundo no helicóptero, hein? Por favor, não trava. Só isso. Ah, vai. Foi. Uh! Helicóptero, por favor, nunca mais me incomode. Obrigado. É nóis. Cara, eu posso entrar na sua mente. Vem cá. Olha isso aí, gente. Olha isso aí. O cara ganha super força e fica super agressivo. Que loucura é essa, meu? Ele é meu parceiro, galera. Olha isso aí, ó. Aquele ali é nosso também, gente. É isso aí, ó. Nosso time de policiais agora. Bora. Vamos pra cima deles. Eu não preciso nem fazer mais nada, gente. Os caras estão dando conta do recado. E agora, pra melhorar um pouquinho mais a situação, se liga. Olha lá. Ah, nossa, velho. O maluco foi traturado pela hélice. E esse aí, escondido? Galera, vamos jogar um meteoro aqui nele, ó. Foi. Pô, Thanos, você é demais, velho. Que isso. Sai daqui, chega. Valeu, gente. Falou. Entrei pelo portal, saí pelo outro. É nóis. Despistei a polícia, hein? Mas, pra gente, pra gente encerrar com chave de ouro, pessoal. E assim, não mostrando tudo que tem ainda, porque tem muita coisa. Eu vou mostrar a última nova habilidade. Quer dizer, não é a última, né? Enfim. A mais nova habilidade dele de mudar a gravidade. Vamos lá, Thanos. Vamos juntar uma galerinha aqui primeiro. Beleza, gente. Acho que agora sim tem coisas suficientes pra gente testar isso. Vai. Vamos lá. Foi. Mude a gravidade, Thanos. Eu só sei que tá todo mundo voando. Ah, ele altera a gravidade, pessoal. Olha isso. Tudo sobe, tudo desce. Tudo sobe, tudo desce. Tudo sobe, tudo desce. Mas olha que loucura, gente. Onde o Thanos anda, ele vai levantando tudo ao seu redor, ó. E é claro, eu sou a melhor habilidade, né, Thanos? Engole geral aí, vai. Vamos ficar aqui do lado do buraco negro. Que aqui ninguém tem chance contra a gente, né? Ah, é melhor. Eu sei que você quer vir. Vem cá. Eu sei que você quer ver o que tem nesse buraco, helicóptero. Vai. Ele foi, véi. Que loucura. Vai, Thanos. Levanta tudo. Foi. Nossa senhora, gente. Véi. Véi. Tem nem o que fazer aqui. Chega. Adeus. E eu queria que vocês deixassem nos comentários, pessoal. Um desafio pra gente fazer com esse Thanos, tá? E o melhor que tiver, eu vou fazer no vídeo e vou marcar o comentário e falar o seu nome aí, beleza? Galera, é isso aí. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu e... Tamo junto. Fui. É nóis. Tchau. 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 Tchau.